Olá a todos, sou o professor Everton Tettila e nessa videoaula será mostrado como utilizar o aplicativo ECA para realizar algumas regras de mineração de dados. Primeiro, para a instalação do aplicativo, basta acessar a pasta Biblioteca disponível na disciplina. Nós temos duas versões de arquivo executável, um para arquitetura 32 bits e outro para 64 bits, de acordo com a arquitetura utilizada pelo sistema operacional. Estou neste momento realizando o download do arquivo de 64 bits no meu computador, onde ele vai ficar disponibilizado aqui para instalação. Após realizar o download, podemos então iniciar o processo de instalação do arquivo executável do aplicativo ECA. Em seguida, ele vai inicializar o aplicativo ECA. A primeira opção, Explorer, pode ser utilizada para explorar as regras de mineração de dados. No caso, nós vamos utilizar aqui o primeiro exercício, a resolução do exercício 1. para mostrar como que a regra de classificação pode ser utilizada no aplicativo ECA. Primeiro, precisamos abrir o arquivo .arf, exercício 1.arf, que foi editado. Depois, a regra de classificação, ela está disponível na aba Classify. Mudamos aqui, dentro de uma série de algoritmos utilizados para classificação, utilizaremos um algoritmo de árvore, conhecido como ID3. Logo, selecionamos o algoritmo ID3 e utilizaremos aqueles dados de entrada que foram editados como dados para treinamento. Então, a partir de um histórico de dados que nós temos, nós criaremos um modelo para classificar novos dados. Aí sim, podemos executar, então, a regra de mineração, baseada em classificação, onde, como resultado, ele mostra aqui, após o nome do algoritmo ID3, as regras de classificação que foram utilizadas para criar o modelo. A partir dessas regras, nós podemos concluir que, independente de outros atributos, se um determinado indivíduo possui menos de 30 anos, menor ou igual a 30 anos, ele não vai possuir câncer com base naqueles dados que nós utilizamos como entrada. Por outro lado, se um indivíduo possui maior ou igual a 30 anos, uma segunda condição é necessária. Se ele é fumante, ele sim vai desenvolver a patologia câncer, caso contrário, ele não vai desenvolver câncer. Então, esse foi um modelo criado a partir daqueles dados de entrada utilizados para se criar a regra de classificação. Observe que, no exercício, nós tínhamos outras variáveis, como pratica ou não esporte, além de idade, fumante, e a classe que nós estávamos interessados, que é a classe câncer. E no modelo criado, não foi utilizado aqui, por exemplo, o atributo esporte. Por quê? Porque não foi um atributo considerado importante na criação do modelo. Por outro lado, apenas os atributos idade e, se o indivíduo é ou não fumante, foram considerados como atributos preditivos para desenvolver ou não a patologia câncer que nós estávamos interessados aqui na construção do modelo. Também conhecido como atributo classe. O exercício 2 pede agora para nós criarmos as regras de associação com base em 10 transações de itens de compra que um determinado cliente realiza no supermercado. De modo semelhante, nós vamos abrir agora o arquivo exercício 2, que é um arquivo ARF que também foi editado a partir das características para se criar um arquivo ARF de regras de associação. em seguida, nós selecionamos a aba Associate, que é utilizada para se criar regras de associação e demos dois cliques em cima de Apriori, que é o algoritmo utilizado para se realizar a mineração de dados utilizando a regra de associação. Existe uma série de parâmetros aqui que podem ser alterados. Os mais importantes são a confiança, que é a regra que eu estou utilizando para realizar a mineração de dados. O suporte, que é o percentual da quantidade mínima em termos de quantidade de transações que uma regra deve preservar. No caso, nós vamos aumentar aqui para 0,2. Que corresponde que uma regra deve ser contemplada em pelo menos 20% do total de transações que nós estamos utilizando. O mínimo da métrica, que está aqui 0,9, o que equivale a 90%, nós vamos abaixar um pouquinho aqui para 0,6 ou 60%, significando que somente as regras que possuem uma confiança acima de 60% devem aparecer no resultado. Podemos dar um OK aqui em Start para então termos as regras de associação mostradas no seu resultado. No caso, o ECA trouxe como resultado nove regras de associação que nós podemos ler da seguinte forma. Todo cliente daqueles dados que nós utilizamos para minerar, todos os clientes que compraram carvão, no caso, três clientes que compraram carvão, também compraram carne. Isso pode ser verificado aqui. No exercício 2, onde que aparece carvão? O primeiro cliente não comprou carvão, o segundo não comprou carvão, o terceiro também não, o quarto também não, o quinto comprou carvão, comprou carvão e também comprou carne. O sexto não comprou carvão, o sétimo comprou carvão e também comprou carne. E o oitavo comprou carvão e também comprou carne. O nome e o décimo não compraram carvão. Então, é isso que a regra me traz. Que todos os clientes que compraram carvão, também compraram carne. Da mesma forma, todos que compraram cerveja e carvão, ao mesmo tempo, também compraram carne. Confiança igual a 1, ou seja, 100%. 75%, também conhecido como 3 quartos, dos clientes que compraram leite, também compraram pão. Ou seja, de 4 clientes que compraram leite, 3 compraram pão. De modo semelhante, 75% dos clientes que compraram cerveja e compraram carne, 67% compraram carvão e compraram cerveja, e assim por diante, até a última regra, onde 60% dos clientes que compraram pão, também compraram leite. Então, a partir dessas informações, eu poderia, por exemplo, sugerir que as gôndolas de carne e carvão fossem próximas do supermercado, da mesma forma que as prateleiras de leite poderiam estar próximas às prateleiras de pão. Isso para facilitar, ou aumentar o potencial de vendas de um supermercado. Então, é isso que a mineração de dados traz em termos de conhecimento. A partir das regras que são mineradas, eu posso tomar algumas decisões para melhorar a produtividade, para melhorar o lucro, para melhorar o faturamento de uma determinada organização. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.